Os pontos propostos pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso Nacional para a realização do plebiscito sobre a reforma política correspondem a itens recorrentes do debate político desse tema. Não trouxeram praticamente nenhuma novidade. São esses itens o financiamento público, privado ou misto das campanhas, a reforma do sistema eleitoral para a manutenção do sistema proporcional ou alteração para o sistema distrital ou distrital misto, a questão da extinção da suplência de senadores, a extinção das coligações partidárias nas eleições proporcionais e a extinção do voto secreto parlamentar. Os grandes desafios dessa proposta, na minha opinião, são quatro. Primeiro, se a reforma proposta responde às insatisfações populares que nós vimos canalizadas nas manifestações de ruas no último mês. O segundo ponto, que tem a ver com o primeiro, mas pode estar descolado, é se, além de responder às insatisfações populares, se a reforma proposta resolve os problemas fundamentais do sistema político. Qualquer sistema político tem que dar conta de duas funções. Uma é representatividade, ou seja, representar adequadamente os interesses sociais, e outra é a governabilidade, ou seja, a capacidade de criar um governo estável e produzir decisões políticas com estabilidade. Outros dois desafios, na minha opinião, são mais operacionais sobre o próprio plebiscito. A primeira é como transformar esses cinco pontos em uma consulta popular viável e compreensível para a população. Se será na forma de perguntas isoladas, ou estruturando pacotes, conjuntos de reformas que dialoguem entre si, onde o eleitor escolheria entre conjuntos diferentes de reformas associadas. E um último desafio seria como esclarecer essas questões e informar a população adequadamente durante a campanha do plebiscito, para que, no dia da consulta popular, o povo esteja instruído suficientemente para poder responder essas questões que não são simples, porque envolvem uma certa complexidade de compreensão do funcionamento do sistema político. De qualquer forma, eu acho que esse é um momento adequado, um momento bastante oportuno, uma oportunidade única, podemos dizer, para ampliar um debate que tem sido feito exclusivamente dentro do próprio sistema político, pelos cientistas políticos e pelos jornalistas especializados na cobertura política.